Bento, Zeto, Dambino e Dito, Pedro, Mário, Juca, Severino, Zeferino, Tonho, Zezinho, Toma Neto, Ninho e Noque, mas quem for trabalhador, venha ver a sua história, tem dois irmãos da mesma dor. Um preto e outro branco, com direito a ser amor, um preto e outro branco, todos dois trabalhador, todos dois trabalhador. Esse mundo é meu Um escravo no reino e sou Escravo no mundo em que estou Mas acorrentado ninguém pode amar Mas acorrentado ninguém pode amar Saravá ou com o mandingado A gente continua, cadê o despacho pra cá pá Santo guerreiro da floresta Se você não vem eu mesmo vou brigar Se você não vem eu mesmo vou brigar Esse mundo é meu Esse mundo é meu Um escravo no reino e sou Escravo no mundo em que estou Mas acorrentado ninguém pode amar Mas acorrentado ninguém pode amar Saravá ou com o mandingado A gente continua, cadê o despacho pra cá pá Santo guerreiro da floresta Se você não vem eu mesmo vou brigar Brigar se você não vem eu mesmo vou Esse mundo é meu Brigar se você não vem eu mesmo vou Esse mundo é meu Brigar se você não vem eu mesmo vou Amém? 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 Amém